Agora vamos falar de Padre Nóbrega, distrito de Marília. A polícia prendeu um homem suspeito de violentar uma mulher em um terreno baldio. A justiça decretou a prisão do suspeito que foi levado para uma cadeia da região. A perícia colheu o material genético do homem e o resultado deve sair em 30 dias. O pequeno distrito de Padre Nóbrega fica na zona norte de Marília. Uma mulher que diz ser vítima do criminoso denunciou o caso à polícia. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a vítima a trabalhou durante todo o dia e ao desembarcar do transporte coletivo. Já no distrito de Padre Nóbrega, ela pegou uma rua um pouco mais escura e foi agarrada pelo estuprador. Ela foi levada para um terreno baldio, onde sofreu todo tipo de violência. Muito ferida, a mulher precisou ser levada ao pronto-socorro. Dois dias depois, a polícia deteve um suspeito que foi levado ao plantão policial. Ele foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, no plantão e na Delegacia de Defesa da Mulher, como suspeito de ser o autor, porque tinha algumas características, principalmente físicas e investimentas, que poderiam coincidir. A Delegacia de Defesa da Mulher, de imediato, fez o reconhecimento pessoal pela vítima do crime. Ela o reconheceu pessoalmente como sendo o autor, indicou ele, entre outras pessoas, como sendo o autor. A par disso, ele estava carregando consigo um fone de ouvido, que ela também indica como tendo sido roubado no dia do crime. Essas são as duas provas preliminares que embasam o pedido de prisão temporária que a Delegacia de Defesa da Mulher fez ao Poder Judiciário. O suspeito teve a prisão decretada pela Justiça. Nossa equipe localizou a casa onde mora. A mãe disse que ele é inocente e estava na residência na hora do crime. No dia do fato, o meu filho estava em casa comigo. Então eu tenho toda a certeza do mundo que o meu filho é inocente porque ele estava dentro de casa. A vítima está recebendo apoio psicológico e de saúde em programas específicos para pessoas que sofrem esse tipo de violência.